18 de abril, terça-feira, 17 horas e 47 minutos. Vamos começar mais um closing bell. O dia foi muito, muito, muito bom no dólar. Eu, para variar, quando estou com foco em um ativo, dificilmente eu faço no outro simultaneamente. Não é algo que eu goste. Até porque, normalmente, eu gosto de trabalhar com... É uma coisa um pouco polêmica, mas são mais de 10 anos fazendo isso. Então, isso já está arraigado no meu comportamento. Isso eu percebi também, inclusive, dando aula em PropTrades pelo mundo, que a primeira pergunta que sempre me faziam quando eu falava de índice, dólar, DI, é o que é LED Indicator. Então, tem a questão da correlação. E, no caso, correlação índice dólar, em geral, é inversa. Então, se eu entro em um pivô de alta no índice, às vezes está fazendo pivô de baixo no dólar, e se eu tomo stop em um, eu acabo tomando stop nos dois. Então, eu prefiro ficar focado em um. E foi o caso do dólar hoje, que a gente, desde cedo, a gente estava acompanhando, a gente fez uma entrada, até porque estava muito óbvia, essa venda aqui com o gift. Foi essa bandeira aqui com grande volume, aqui nos 5 minutos. Só que o stop era muito caro, o alvo era muito pequeno, eu estava já de olho nesse suporte aqui nos 60, e aí não compensava pelo risco, porém, com esse giftzinho aqui, aí já mudou, a história mudou de figura, porque o alvo já compensava, porque o stop no gift era a máxima do gift, foi o primeiro gain do dia. E depois, o próprio suporte aqui, os padrões que deixou, aqui o bull tower aqui nos 15 minutos, com volume, etc, nos autorizaram uma compra para ir até a média de 20. E depois, foi a entrada que deu aqueles 13 pontos, até o alvo aqui em cima, até o alvo do pivô, foi milimetricamente atingido, o 116, a galera toda acho que realizou no 116 bola, mas era 116,50 o alvo, e depois, a gente, quando bateu aqui no alvo, a ideia era, bom, agora deve ficar parado até o ajuste, dito e feito, na hora do ajuste que rompeu, então a consolidação, fazendo esse pivô maior, cujo alvo era lá no 37,50, mas que a gente já ficou de olho no último alvo, desse primeiro pivôzinho aqui, e aonde no barra a barra, deu a saída aqui, e aí ficou, ficou de fora esses pontos aqui, ficou de fora aí mais, quase 10 pontos, né, mesmo assim, um dia sensacional no dólar, 25 pontos, e o índice, a entrada, a única entrada que eu vi aqui, porque durante todo esse movimento, a gente estava focado no dólar, foi essa entrada aqui no pivô de alta, e a gente acabou saindo no barra a barra, ou aqui, nesse preto aqui, com um stopzinho pequeno, para não deixar o stop lá no fundo, ou aqui, no stop no tempo, no barra a barra também, aqui nessa região de 0,80 a 0,90, então foi um stop curtinho aqui no índice, e 4 gains muito bons no dólar, isso foi o dia de hoje, beleza? Para quem não acompanha a sala, então esse foi o nosso dia de hoje, um dia muito bom, que sejam todos assim, com bastante disciplina, vamos ter paciência, para tentar fazer isso todos os dias, sem vacilar, vamos lá, vamos então começar o closing bell, dar uma visão geral, vamos dar uma visão geral no mundo primeiro, WTI, petróleo, então, se segurando, aqui nessa região de topo, deixa eu dar uma olhada mais longe, não, não é uma região de, não chega a ser um suporte, mas enfim, ele deixou uma soma para baixo hoje, WTI, deixa eu ver o Brent, Brent estava, é, Brent segurando aqui nesse fundo, também, ambos deixaram, caíram, fecharam no vermelho, mas deram uma recuperada ao longo do dia, minério de ferro, fechou, né, os 4,02, o primeiro com, com o próximo contrato está aqui, menos 4,76, ah, eu esqueci de salvar, hoje de manhã, muitas telas abertas, se não salvar, se não salvar, perde, vamos lá, então, deixa eu trazer de novo aqui, para esse contrato, para esse contrato aqui de, na Nimex, ainda tem, uma LTA, possibilidade de segurar o preço, um padrão aqui no livro do, Jesse Livermore, ele chama de, cilindro, cilindro de boca aberta, megafone, mas enfim, não é um canal de alto, mas, enfim, só para mostrar aqui, o pivô de baixo, no pivô de baixo, que deu para ver aqui, ó, alvo de 100%, aqui na região dos 67 dólares, né, para daqui a, dois vencimentos, o alvo foi rompido, perdeu LTA, enfim, pode segurar aqui, nessa região de topos, né, essa região de topos, é uma região de topos importantes, tá, perdão, peguei uma gripe forte, aí, nessa Páscoa, bom, em cima de ferro, o café, para o meu amigo, está posicionado, segundo contrato, que é o contrato, com mais liquidez, continua dentro do caixote, mas começando, a querer sair da UTI, querendo fazer um pivôzinho aqui, vamos ver se rompe esse caixote, para ele, bom, moedas, ajudou bastante, essa visão do SD, BRL, do nosso, cadeia, ajudou bastante, essa visão desse triângulo, aqui hoje, para concordar, com aquele fundo, né, essa base aqui, desse triângulo, para concordar, com aquele fundo, que a gente viu no futuro, para dar mais confiança, e realmente, ter me deixado preparado, alerta, para fazer essa entrada aqui, de manhã, tá, esse cenário aqui, eu fiquei realmente, estava na expectativa, é o que eu falo muitas vezes, que vale a pena, às vezes, esperar, dias, as horas, e evitar gastar grana, com corretagem, com stops, com emolumentos, com energia, enfim, para esperar, um lugar legal, para começar a montar, uma estratégia, né, a última que eu fiz, foi no índice, há duas semanas, para fazer uma estratégia legal, no índice, acabou aquela, deu sendo estopado, mas essa no dólar, correu super bem, então, fiquei bastante satisfeito, com essa, com essa operação hoje, de dólar, tá, realmente, foi, estratégia aqui, montada de livro, expectativa, foi bastante, foi bem atingida, bom, vamos lá, vamos ver então, Ibovespa, como é que está fechando, olha, aquele cenário, da Rail 3, se não romper isso, no leilão, esquece, não está valendo ainda, entrada na Rail 3, né, antiga Rumo 3, voltou tudo, por isso que eu falo, é, isso aqui é o que a gente chama, de Repent de Candle, ou seja, o Candle ainda está em formação, não dá para dizer que rompeu, a gente só vai saber disso, é, depois do leilão, então, é o tipo de entrada, que a gente, se for fazer, a gente vai fazer no leilão, porque no leilão, a gente vai acompanhar, a gente sabe, né, que valor que ela está agora, ela está 8,92, se ela fechar acima de 9, né, ela está confirmando, esse rompimento, ideal, ela fechar a pé da máxima, e aí é acompanhar, né, acompanhar, a máxima, a máxima foi quanto, a máxima hoje, é, 9,18, então, alguma coisa aqui, 9,15, 9,18, no leilão, já dá para, já dá para, 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 para tomar pensando no swing trade, mas é no leilão mesmo, no último minutinho, né, tem acompanhar o leilão, minuto a minuto, a bolsa vai dando aqueles sinais, que vai postergar mais um minuto, mais um minuto, vai até, 17,5, 17,6, 17,7, 17,8, né, aí está lá, 17,730, 17,40, você não vê lá o sinal, que vai até 17,9, ou seja, ela vai fechar ali, a 17,8, aí você vê, como é que está o valor teórico, pô, está batendo 9,15, 9,16, 9,18, vai fechar na massa, eu falei, pode tomar no leilão, né, eu já, já fiz muita operação ao vivo assim, com a galera que me acompanhou no passado, naquele outro projeto ao vivo, fazia muita operação de swing, no leilão, no fechamento, tá, então, ela acabou não, não indo adiante, bom, vamos ver agora, o Ibovespa, com essa queda, não é significativo, ó, uma média de 20, então, ainda estamos nessa indefinição aqui, tivemos o engolfo de alta, apesar de Bovespa, sempre abre em relação ao fechamento, então, não dá para falar muito em engolfo, mas tivemos um padrão bonito, ontem de força, bem numa LTA, três toques, né, não é uma LTA com muitos toques, mas é uma LTA, já tem dois pontos, já dá para traçar, né, ou seja, com essa outra LTA que foi perdida, a gente está numa pá de ventilador, né, quando a gente começa a ter LTAs mais baixas, né, nesse conceito pá de ventilador, começa a coisa a ficar perigosa, né, então, temos aqui um bastião aqui, que se for perdido, a coisa fica feia, que aqui na região, dos 650, 650, 600, 620, aqui é 130, essa região aqui da média de 200, pode dar o último suportezinho, se por acaso perder esse fundo, se perdeu isso, bicho, vem lá, nos 56, tá, mas por enquanto, quando você vai nessa zona amarela aqui, com esses fundos e esses topos aqui, podemos ver que está encaixotado, vamos ver como é que está o IBOV para amanhã nos 60 minutos, como é que está fechando, 60 minutos, sugere até a possibilidade de amanhã fazer um pivôzinho de alta, média de 20 já virando para cima, né, se romper aqui 64,600, sugere um pivôzinho de alta, para de repente romper até essa LTBzinha aqui, semana curtinha, Bradesco que a gente viu mais cedo, baita padrão de dúvida, bem na média, média já está amarela, ou seja, totalmente indefinido, eu não salvei aquela hora, deixa eu salvar agora então, estamos em uma LTB, e ao mesmo tempo, estamos visualizando aqui, esse padrão de oco perfeito, precisa perder esse fundo, e aí o primeiro alvo lá nos 28, e tube, que 10% do nosso índice, as quedas estão pequenas hoje, igualzinho Bradesco, ela chegou a romper a LTB, aqui está em azul, deixa eu botar em vermelho, mas o que interessa, para efeito de tendência alta, para mim, não é romper uma LTB, é fazer topos fundos ascendentes, então preciso, um fundo mais alto, e pelo menos, e também romper esse topo aqui, nos 39,24, essas duas zonas amarelas, enquanto se o e-tube estiver aqui, nessa faixa, entre essas duas faixas amarelas, é indefinido para mim, e-tube, e olha, fracassou então, ontem ele fechou, nesse patamar aqui, desse topo, e hoje fracassou em romper, e deixou um padrão de dúvida, então vamos ver agora, o leilão, como é que vai fechar, mercado tenso, lá por conta de Brasília, os policiais invadindo a Câmara, quebrando tudo, enfim, pode falar, Fernando, deixa eu abrir o Skype aqui também, se alguém quiser me perguntar, pelo Skype, então está aberto o Skype, e o chat, tá galera, bom, vamos ver vale, vale deu uma venda, de manhã, deixa eu cair quase 4, vale perdeu então, esse fundo, então agora sinaliza a continuidade, lá para os 23, 23, tá, 23, primeiro alvo desse pivô aqui, esse pivô, ok, primeiro alvo desse pivô, 23, se romper os 23, já sabemos que o próximo alvo, até está bastante harmônico, o alvo desse pivô, e desse aqui também, então, o alvo de 100% desse ponto, vamos até marcar aqui, o alvo deste ponto aqui, ó, e deixa aqui também, o alvo desses dois pivôs, joga aqui embaixo, tá, o primeiro pivô, é um alvo de 100%, e desse outro segundo pivô, é um alvo de 61,8, mas por enquanto, ó, vamos deixar marcado o alvo de 61,8 desse pivô, tá, e deixa aqui marcado em azul, então, 23 reais, aqui tem um fundo importante, deixa eu deixar marcado, beleza, vale, BRFS, Multi3 e Fleury, vamos lá, BRFS, opa, pivô bonito que ela fez, confirmou semana passada, mas hoje ficou mais bonito ainda, bem bonito, bem bonito mesmo, então, tabajar virado, tá bem bonito esse pivô, alvo, primeiro alvo, 43, tá, e alvo de 100%, né, para uma onda 3, então, que é o mais esperado, 45 e 45, né, mais de 10% para cima ainda, pô, bem bacana, já tá nela, Leandro? Leandro, agora virou dupla caipira, desculpa, Leandro, é, tô com, tô sem óculos, não ouvi de longe, tô no ano, ó, bem bacana, BRFS, tá, bem promissor, esse desenho, esse gráfico, a questão da LTB, tá vendo, ela tá na LTB, é o único ponto, que deixa ela um pouquinho feia, pode ser essa LTB, mas na boa, fez pivô de alta, pra mim, isso é mais importante que a LTB, claro, ficaria mais bonita, sem essa, sem essa LTB pela frente, mas, tá bem bacana, cara, bem bacana mesmo, tá, mas tem essa LTB, essa LTB pode botar água no chope, na verdade, ó, aqui tá, olha como é que a coisa, é, é, subjetiva, né, se eu pegar esses dois topos aqui, juntar, já vai parecer que rompeu a LTB, por isso que eu prefiro a questão dos pivôs, ó, ó, se eu pensar nesses dois topinhos aqui, ó, rompeu a LTB, se eu pensar naquele topo lá de cima, não rompeu a LTB, quer dizer, LTB, como eu falo sempre, é um guardrail, né, pra, pro carro passar, às vezes vai bater e vai voltar, às vezes vai estompar, mais importante é isso aqui, o pivô de alta, tá, pivô de alta, então essa LTB tem esse lado, se eu fosse fazer friamente a LTB, o lugar que eu colocaria ela, que você acaba sendo induzido, né, como ela já, ela tava traçada já há bastante tempo, não tava completa, eu fui puxar, mas se eu fosse traçar ela agora do zero, provavelmente eu pegaria esses topos aqui, seria induzido, mas em diante dessa possibilidade, então, de eu ser induzido a um erro, eu tenho que pensar o seguinte, bom, vamos supor que não chegou nessa época ainda, que eu tô lá em cima, eu vou unir os primeiros dois topos, tá, e foi, então, é exatamente onde ela tá agora, então acho que ela tá no lugar mais propício agora, tá ok, então pode ser que aqui, quando chegar aqui na faixa dos 42, dê uma seguradinha, uma seguradinha, porque tem esse topinho, teria, seria a LTB, e de repente dá uma recuada, pra depois acelerar de novo, e ir lá nos 45, porque o fato é, ah, meu pivô de alto, isso é mais importante do que tá rompendo ou não LTB, tá, multi-3, cadê multi-3, MRVE, multi-3, multi-3 tá aqui, é multi-3, é, porque outro dia eu analisei uma que não era multi-3, opa, bela consolidação aqui, ó, esse pivô aqui, ela foi quase no alvo aqui pra baixo, mas acabou parando no suporte anterior, aqui fez a deriva, olha que padrão bonito de deriva aqui, ó, que eu vou apagar, não, não vou nem apagar, vou deixar aqui porque é de livro, ó, padrão de deriva que é o oposto da bandeira, padrão de deriva de reversão, ó, ele vem caindo, começa a derivar, ó, subiu, rompeu o pivô de alta, e foi embora, e agora tá numa zona de resistência, bom, de qualquer maneira, é o tipo de lugar que não dá pra fazer nada aqui, enquanto tiver aqui, não dá pra fazer nada, então, segue o baile, aí se romper, se romper a gente vê, tem que ver o volume, como é que vai ser, qualidade do rompimento, né, e pode romper pra cima, pode romper pra baixo, vamos dar uma olhada no ABV, acho que eu tô com o ABV aqui, não, não tô com o ABV aqui, eu tinha o ABV aqui, vamos incluir o ABV, ó, ABV, ó, ABV, cadê você, ó, ABV, tá aqui, ó, só aumentar aqui a espessura, senão eu não enxergo, tá, então, ABV, é, ABV não tá dizendo nada, nem Advanced Breakdown, nem Breakup, nem Divergência, nada, nada, ABV não tá dizendo nada, nada pra me ajudar, então tem que esperar, deixa eu ver se vão se encontrar mais alguma informação, por exemplo, alvo de pivô, tá, que pode sugerir aqui uma resistência, um alvo de um pivôzão, o único pivôzão que eu tô vendo aqui é esse, ó, ih, não dá, se eu for projetar essa linha, vai lá pra casa do chapéu, então não tem nem, nenhum alvo aqui pra projetável, tá, só se eu pegar essa simetria, a, esquerda, tá, também não pega, também não dá resistência, então, ó, não tem nada aqui pra, encasquetar com fibro, com alvo, consolidou mesmo uma região de topo, rompeu, falhou o rompimento, voltou pra dentro, e agora tá usando a própria resistência, deixada pra trás, tem que esperar, beleza? Isso, multi, ó, acho que já acabou lá, o leilão da, da, reio 3, vamos ver, ó, não mudou em nada, não mudou em nada, bom, multi, já foi fleuri, fleuri, eu não tenho aqui, fleuri, 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 alta, espetacular, né, e agora tá rompendo, porém não tá rompendo, deixando uma estrela, falso rompimento, uma estrela cadente, isso aqui, ou uma lápide, né, o cruz do capeta, tanto faz o nome CD, bastante volume, muito volume, só que com uma grande sombra, pra cima, que bela LTA, hein, bela LTA, ok, bela LTA, ok, não dá pra se concluir nada, qual o próximo passo dela, vamos ver se o ABV dá uma pista pra gente, também não, o ABV, ó, teve um rompimento aqui, hoje, pequeno, em relação a esse topo, mas não temos nada aqui no ABV, deixa eu ver aqui, em relação a esse topo aqui, é o ABV tá querendo, tá querendo romper junto com o preço, tá, é esperar amanhã também, agora não dá pra pensar, ó, acho que acabou algum leilão agora, porque ela ficou, fechou agora, ó, saiu do leilão agora, ela deu uma fechada aqui, deixa eu ver o reio de novo, então, não, o reio já tava fechado mesmo, ou não, ainda tá em leilão, o reio, deixa eu ver o ABV, como é que tá, não, porque é um triângulo, né, o ABV até, pelo contrário, o ABV tá, não tá divergente, ele tá sinalizando força pra romper, ele tá querendo fazer um advance breakout, ou seja, olha só onde tá o ABV, ele tá quase rompendo esse topo, só que esse topo tá aqui em cima, e o preço tá aqui embaixo, então, tá bom, o ABV tá bonito da reio, o ABV da reio tá bonito, querendo sinalizar o rompimento, tá, se ele fecha amanhã, aqui, rompe essa massa, mesmo que não tenha rompido o topo, ele tá rompendo o triângulo, também tá rompendo um pivôzinho de alta, e ao mesmo tempo, o ABV tá fazendo advanced breakout, ou seja, tá avançando no rompimento, o ABV, antes do que o preço, então tá bonito o arreio, o arreio tá bem bonito, tipo papel que, como eu falo muitas vezes, é um swing trade, que vale a pena às vezes começar como day trade, que indo bem, a gente carrega, por exemplo, olha só, olha só 60 minutos, essa correção pode ser o pullback no triângulo, pra amanhã já acelerar subindo, ela fechou, acima do candle, do último candle de uma hora, ela fechou, ela fechou aqui a quanto, antes de entrar em leilão, 8,92, saiu o negócio, leilão a 8,94, mostrando força, então pouca força, mas mostrou, então aqui pode ser um pullback, pra amanhã já abrir esgaçando, a última vez que a gente operou o arreio aqui na sala, foi lindo, foi esse triângulo aqui, olha só, foi coisa linda, 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 tá, fleuri, fleuri já foi, fleuri já foi, cielo, opa, o que que tem, esse estudo tá todo zoneado, o que aconteceu aqui, bom, não precisa ir muito longe, ela tem um pivozão lindo, deixa eu marcar só esse fundo aqui, que eu tô atualizando os estudos aqui, pelo Trading View, que é onde eu vou começar agora, a fazer todos os meus estudos, e dar aula, pela facilidade, pelas ferramentas, né, e pela integração, onde eu tenho tudo que eu preciso, pra, a gente fazer uma visão, um giro global, etc, ó, belíssimo pivô de alta, belíssimo pivô de alta, né, fiz um fundo duplo aqui, e ó, pivô de alta, primeiro alvo lá nos 2675, tá, e fez um belo fundo duplo, vamos ver se aqui deixou até divergência autista, olha só, a gente aproveita, já tem uma aulinha de divergência aqui, não, não tinha divergência autista, muito pelo contrário, tá, e nem aqui, nem aqui, aqui pelo contrário, aqui o preço deixou fundo, com a ABV aqui embaixo, ó, aqui é o tipo de situação, que eu poderia até me enganar, e não deixar eu entrar, por conta da ABV, tá muito baixo, provavelmente eu entraria, né, eu que gosto da ABV, não entraria, mas o preço acabou, vingando aqui, nesse fundo duplo aqui, aí sim, já o fundo duplo, já tem um ABVzinho divergente autista aqui, tá, já deu uma bela, uma divergênciazinha aqui embaixo, né, já deu uma divergênciazinha aqui nesse fundo, ó, esse fundo aqui, e aqui no ABV, ó, deu divergência, legal, bom, belo pivô de alta, alvo 2675, tem o osso aqui, só dos 25,50, que é a média de 200, semig 4, semig 4, semig 4, tá aquela briga feia, com relação a, a concessões, lá no, em Minas, acho que foi ontem, subiu 5%, 6, né, ó, e hoje subiu, ó, segunda média de 20, bom, primeira coisa, botar fibo aqui, né, fundo topo, não tem jeito, é a primeira coisa que eu faço, puta, e segurou a meia, 1,8, média de 200, aqui é um puta suporte legal, né, média de 200, com fibo, puta, aqui é, é um ponto aquele de tomar risco mesmo, tá, e aí deixou um baita de um harami gordão, maravilhoso, lindo, aonde isso, para quem gosta de operar, a operar reversão, pode dar compra, se romper essa máxima aqui, na casa dos 9,55, que aí ele confirma, o padrão de um harami de alta, numa região de suporte, porque é fibo e média de 200, então ainda não deu compra, para quem quer reversão, tá, para quem segue o Itabajara, aí não pode comprar mesmo, porque a média está caindo, etc, está tentando adivinhar fundo, mas tem uma lógica, para tentar adivinhar esse fundo aqui, que é a média de 200 e o fibo, retração de meia, 1,8, então não é, não é um stop feio, é um stop aceitável, é só fazer uma gestão de risco legal, mas ó, tem que disparar a compra mesmo, rompendo essa máxima aqui, que ainda não rompeu, então é 9,60, tem que passar 9,60, para disparar a compra, e torcer para realmente, então, né, não a torcida, aquela torcida, de axioma de Zúdia, não, a torcida correta do tipo, porque esse fibo realmente, tem assegurado aqui, seja o suporte, é tomar riscos, quem gosta de Fibonacci, média de 200, são pontos interessantes, vamos ver agora, então, a divergência do ABV, puta merda, olha só, pronto, acabou, acabou o estudo, acabou a análise, não dá para tomar risco, com o ABV, nesse patamar, não dá, está abaixo do fundo, não dá para tomar risco aqui, pode ser só, um respiro técnico mesmo, para continuar desabando, igual o jaca podre, olha só as divergências, que bacana aqui galera, olha a divergência aqui, de baixa, no ABV, olha as divergências, que coisa feia, essa divergência aqui, lindo, e deriva, formato deriva, ainda por cima, divergência derivando, deu uma bela de uma venda aqui, tá, então, o ABV esquece, o ABV, botou água no chope, de a gente poder apostar, nesse fundo, pode até ser, que seja o fundo, pode até ser, que está aqui, ela suba, igual a vaca brava, mas é questão, de modelo operacional, com o ABV desse, eu não tomo esse risco, ele precisa confirmar, para mim, é minha, é minha, é meu, é meu airbag, tá, é isso aí galera, acho que acabou então, morning call, né, morning call não, closing bell, meia horinha, não tem mais nenhuma pergunta, aqui na sala, vimos já os principais papéis, Petrobras, Vale, Ibov, vamos ver como é que fechou, Ibov, cara, estou adorando, essa ferramenta, usando ela o dia inteiro, hoje, estou adorando, adorando, conforme eu vou explorando, a parte mais didática, mais educacional, por exemplo, agora, fazer as setas aqui, para fazer, mostrar divergência, achei, sentimento sensacional, é, Ibov, bom, Ibov, fechou em, 0,27, não mudou muito, mas, um, 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 certo, um, 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 Se ele romper essa região aqui de topinho, quem sabe ainda tem espaço para subir uns mil pontos amanhã. Tem que romper essa média de 200 amanhã aqui. Ele mostrou força nesse final, essa virada. Mal bem, apesar desse stress lá em Brasília, a forma da Previdência está andando. Vamos ver se amanhã sai. Amanhã sai a leitura do parecer, acho que era isso que estava acontecendo hoje, que os sindicalistas da polícia tentaram impedir e conseguiram. Opa, pedido aqui de última hora. YouTube, BBAS, BBDC. Essa aí a gente viu hoje de manhã cedo, mas vamos repetir. Estão todas elas com padrão de dúvida, mas deixando um fundo duplo aqui. Agora, olha que bacana. Bom a gente ter voltado. Agora com a BV aberta. Aqui. Olha que divergência autista sensacional no Bradesco. Meio que querendo estragar esse oco aqui. Puta, que beleza essa divergência, hein Jorge? Que bom que você pediu, bicho, para dar uma olhada de novo. Porque eu estava sem o ABV aqui no Trading View. Isso faz uma diferença brutal, pelo menos na minha maneira de olhar o ativo. Ou seja, traz uma probabilidade muito grande agora de a gente romper esse topo e testar topo lá em cima. Vamos ver, BBAS. O ABBAS tem uma divergência moderada. Por quê? Porque ela está fazendo fundos mais baixo. E ela fez aqui no ABV. fundos da mesma altura. É o que a gente chama de moderada. Até um pouquinho mais baixo, tá? Acompanhando. Olha, galera. Hoje tem... Os dias eram como aqueles. Como é que era? Minissérie da Globo? Ontem teve uma ceninha legal lá. Para animar a galera. Para depois ver Billions. Grande Sofie. Vamos lá. Então, Banco do Brasil, uma divergência moderada. O Bradesco está mais bonito. O Banco do Brasil perdeu uma LTA bacana. Perdeu uma LTA bacana, mas já se recuperou. Mas está mostrando fraqueza. Médio virado para baixo. Ele confirmou o pivô de baixa. O Banco do Brasil não está tão bonito para arriscar, não. O Bradesco ficou mais interessante. Com uma belíssima divergência. Agora vamos ver o YouTube para encerrar. Bom, está nesse caixote aqui. E o BV. O BV do YouTube está bem feio. Bem divergente. Bem divergente? Bem divergente não. Não tem divergência aqui. Tem que ter um Advanced Breakdown. Ele está perdendo uma zona de fundo aqui. Tá? Perdendo uma zona de fundo com força. Engraçado, né? Elas normalmente andam juntas. Ó. Muito estranho o YouTube e o Bradesco. A diferença entre elas. Muito estranho. Deixa eu ver Itaúsa aqui. Eu já estou aqui mesmo. Itaúsa, não. Sem divergência. Uma zona de suporte aqui. Tem que romper agora esse caixote aqui. Está encaixotado nessa região. E o OBV também. O OBV que está querendo romper esse topo aqui. Acho que o Bradesco das três é a que está mais bonita. Ao mesmo tempo que tem a figura mais crítica de baixa que é o OCO. Mas a recuperação que ela deu ontem nesse suporte. Esse suporte que é essa faixa azul. É um suporte interessante. É um suporte bem interessante. E essa divergência aqui no OBV. Bem gritante. Bem bacana. Transforma ela em uma forte candidata. Para se fizer um pivô de alta. Aqui nos 60. Dar uma entrada para ir lá nos 34, 49. Pelo menos. Para testar esse topo. É a que está mais bonita. Mais bonita. 60 minutos. Para confirmar. Ó. Rompeu esse topinho aqui amanhã. Pivô de alta. Acho que dá para montar no cavalo. Dá para enfiar um pé na água. Quem sabe até os dois. Mas cuidado. Não deixa de botar boiã de braço. Para não se afogar. Beleza? É isso aí galera. Ah. Operação com trava de alta. Então. Se você conseguir armar. Se conseguir. Eu acho que tem. Tube tem. Tube eu agradeço também. Opções para fazer uma travinha de alta. Na boa. Comprar e vender a call. Se você quer montar. Outra. Ou comprar. Comprar. Duas calls. Uma com. Comprar uma com o strike mais. Perto. E vender outra. Com o strike mais longe. Pode ser também. Bom. O Ibov. Ibov. Fechou. Ibov. Fechou. Então. Naquele padrãozinho. De dúvida. Aquele pivôzinho. Projeta. Possibilidade de vir. Começar a vir. Brigar para ir lá. Nesse topo. Né. A gente botou nos 60 minutos. Vamos ver. E. Agora. Como é que está o SP500? SP500. SP500. Como é que fechou hoje? Também fechou com uma queda muito pequena. Na média de 20. Né. Tem fundo aqui. Deixou fundo aqui nessa região. Deixou fundo aqui nessa região. E vamos ver. Se vier perder isso aqui. Próximo alvo desse pivô que foi armado aqui. Alvo de 100% é nos 2.300. Tá. Que é uma região de fundo importante também. Então. Aqui é um suporte. Interessante para segurar o SP500. A Alemanha acabou fechando pior do que estava no nosso morning call. Fechou perto da mínima. Fechou feio a Alemanha. E. Londres pior ainda. Né. Estava com um e pouco. Olha aqui. Marubuzu. Sensacional. 2,40 de baixo. 2,40 de baixo. Deixa eu ver o. 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 Também o Marubuzu fechando a mínima. As eleições lá da Marie Le Pen. E. Macron. Estão deixando o pessoal. Começando a ficar nervoso. Segundo turno. Provavelmente vai dar. Marie Le Pen. Que quer sair da UE. E. Macron. Que é esquerda. Mas. Não é. De extrema esquerda. Como Jean-Luc. Que aí sim. Também quer sair da. Da. União Europeia. Se for Le Pen e Jean-Luc. Aí a coisa fica. Fica bem feia para a União Europeia. O mercado está ficando nervoso. Dá para ver aqui. Pelo. Pelo gráfico. Né. No caso. Londres. Provavelmente é. Convocação de eleições. Pela Tereza May. Né. Para conseguir apoio. Para ir para a negociação. Está bem divergente as discussões. Lá no parlamento. E ela. Ela. Convocou novas eleições. Acho que agora para junho. Para sair fortalecida. E poder ir para as negociações. Com força. As negociações de saída. Do Brexit. Né. Da União Europeia. Da Inglaterra. Da União Europeia. Acho que é isso. Encerro por aqui. Então. Meu. Meu. Close in Bell. Espero que vocês tenham gostado. Vamos manter essa disciplina. Fazer isso todos os dias. Mas aí eu dou aquela paradinha. As quatro horas. Logo depois do ajuste do dólar. E aí dou uma descansada. Volto. Quatro. Quarenta e cinco. E a gente faz isso. Bacana todos os dias. Que ir de paulada. De uma vez só. Eu já. Não aguento. Vamos fazer isso todos os dias. Galera. Beleza. Combinado. E aí ao longo do pregão. Vocês vão me trazendo os estudos. Para eu já deixar preparado aqui. Tá. Vocês são. Meus olhos aqui. Vamos fazer esse trabalho. Em time. Tá. Não vamos esquecer isso. Aqui é um time. Todo mundo aprendendo. Se desenvolvendo. Ganhando dinheiro juntos. Vamos olhar aqui. Qual três. Então. Quero esses. Essas centenas de olhos aí. Vasculhando o mercado. Para a gente. Não deixa tudo em cima de mim não. Porque eu vou olhando o índice do dólar o dia inteiro. Cabo não tendo tempo. Qual três. Cinco por cento. Não. Divergência não tem. Mas. Esse movimento aqui. Fez um advance. É. Breakout bonito. Esse ponto aqui. Essa alta aqui. Ele rompeu essa região de topos. Rompeu bonito. Quem comprou aqui. Veio ela fazer a regressão. Tem toda a pinta. Quase. Não dá para falar. Que certeza absoluta. Mas. Pruta. Proabilidade aqui. É de. Oitenta por cento. Fácil. Né. Por esse marubuzu. Pelo volume. Pelo advanced. Breakout. Que já tinha feito. Em relação a esses topos aqui. É. Oitenta. Noventa por cento. Proabilidade. Que vai lá nos. Vinte e dois. Quinta e quatro. Pelo menos. Se não for mais. Se não for no alvo de cem por cento. Aqui em cima. Tá. Proabilidade muito alta. De ele vir testar. Essa zona de topos aqui. Quem pediu isso. É. Alessandro. Pô. Show Alessandro. Show. Show. Tá vendo. Galera. A gente juntos é mais forte. Cara. A gente tem que estar juntos fazendo isso o tempo todo. Mas não vamos deixar também para o último minuto. Porque agora não dá para comprar porra nenhuma. Só em after. Né. Vamos começar a se programar. Porque o que dá dinheiro no longo prazo para valer. Pô. Se você opera pesado o dólar. Índice. Beleza. Mas. Não acho que não é o caso da maioria de vocês. A maioria de vocês vai tirar o salário do índice no dólar no day trade. No longo prazo até aumento de capital. Vamos pensar no swing galera. Swing é. É foda. É menos. Menos nervoso. Menos estressante. Dá mais tempo de raciocinar. Pensar. Ó. Bem bonito. Essa. Esse gráfico aqui da Qual 3 que o Alessandro trouxe para a gente. Ó. E o Gustavo está confirmando que teve recomendação do Credito Suíce hoje. Então olha só. Padrão bonito. Padrão bonito. Ó. Entrou em volume acima da média aqui nessa alta. Regrediu até a média. E média de 200 agora. 20, 200. Bateu na média e foi embora. Com o volume. Com o volume. Que é o mais importante. Ou seja. Aqui está cumprindo todos os. As regras. Para uma entrada pelo nosso Trade System. Pelo Tabajara. Que vale para Swing. Que vale para D3. Vale para qualquer coisa. Porque é análise técnica clássica. Só lembrando. Se eu tirar aqui o Tabajara. e botar uma média de 20. Cadê? Média de 20. Está aqui. É um gráfico como qualquer de qualquer livro que vocês têm aí na estante de vocês. Média de 20, média de 200. É o livro do Albrooks, do Bigalow, Martin Pring. E tantos livros aí. Tem a média de 20 e a média de 200. O Tabajara. Simplesmente. Ele. Ele dá uma ajudada na gente. A manter o viés para a direção certa. Está ok? Tem aí no Trade Enviu. É o Trade System. É o script mais baixado no Trade Enviu Brasil, galera. Quem quiser. É só. Inserir o indicador. Já está na plataforma Trade Enviu Brasil. Está ok? Então é isso aí, galera. Valeu aí pela companhia mais uma vez. Amanhã. 9 horas estou aqui. Para a gente fazer nosso Morning Call. O giro global de como é que está a Ásia, Europa. Se já começou a guerra lá na Península Coreana ou não. Porque agora já está enchendo o saco. Parece duas bichas cuspindo uma na cara do outro. Chamando o outro de feio. Ameaçando que vai jogar. Cada um tem um míssil maior que o outro. E nunca acontece nada. A coisa está feia. Isso é fato. Só que depois de uma semana só ouvindo bravata. Eu já acho que não vai dar em nada. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos ver. Para o bem da humanidade aí. E da economia, né? Porque a China... Puta aí... Isso sim. Não sei se dá para chamar de cisne negro, mas... Porque dar uma sacudida ali na China, naquela região. E afetar aí essa recuperação. Enfim. Vamos torcer aí para os... Para os americanos saberem o que estão fazendo. Para os americanos saberem o que estão fazendo. Então amanhã, giro global às 9 horas. Morning call. Petróleo. Minério de ferro. As moedas. E aí a gente passa mais um dia juntos como hoje. E... Vamos ver se a gente tem um dia tão maravilhoso no dólar como a gente teve hoje, né? 25 pontos no total dessas quatro operaçõeszinhas. Olha, é hora que ficou 10 para fora, hein? Não é todo dia que dá para pegar ponto para cacete assim no dólar. E sem calor, sem desespero, sem loucura, sem fazer lambança. É isso aí, galera. Grande abraço para todos vocês. Uma excelente noite de... Terça-feira. Descansem bastante. Aproveitem a família. E amanhã, 9 horas... A sala está aberta e o Rock'n'Roll está de volta. Beleza? Hoje não tem no closing bell. Para o YouTube não me bloquear como fez ontem. Tá bom? Abraço, galera. Até amanhã. E amanhã.